Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias, alegrias, porque se a comida está cara, vamos de dieta. Seja patriota, não coma. Acompanhe. Minhas amigas e meus amigos, o maluco que nos governa, num assomo de populismo, de paternalismo, não posso nem chamar de ingenuidade, diante do aumento desmesurado do preço da cesta básica. Por exemplo, uma cesta básica em Porto Alegre está saindo por 528 reais enquanto o auxílio emergencial será de apenas 300 reais. Então o maluco, o minto, num ato populista, diz Eu já conversei e continuo conversando com os comerciantes, pedindo para que eles sejam patriotas e não suba o preço da comida. Então vocês imaginam que maravilha. A conversa deve ter sido assim, mais ou menos. Ó, aqui, eu queria pedir para vocês não subir o preço da comida, tá ok? Olha, senhor minto, nós somos comerciantes, nós vivemos do lucro, do mercado, nós abrimos um comércio para ganhar dinheiro, sobretudo com comida. As pessoas podem passar uma semana sem limpar o fiofó, que não tem problema. Podem passar um mês, até um ano, sem tomar banho, que não tem problema. Podem passar duas noites sem dormir, ficar um pouco agitado. Mas não conseguem passar uma semana sem comer. É disso que nós vivemos. E é a base do sistema, que o senhor defende e sustenta. A base do capitalismo, nós somos capitalistas. A nossa base é o lucro, o senhor está pedindo para a gente diminuir o lucro? Não! Então como é que vai ser? Mas é simples. O maluco. Se a comida está cara, pede ao povo para ser patriota. Já que os comerciantes não conseguem ser patriotas. Ah, é verdade. Aqui, povo. Aqui. Faz o seguinte. Come menos. Se a comida está cara, come menos. Sejam patriotas. Come menos, tá bom? Tá ok? Essa é uma solução fantástica. Além do mais, vai diminuir a obesidade. As pessoas vão estar mais esbeltas. Algumas vão morrer de fome, naturalmente. Mas isso será apenas uma fomezinha. Claro. Só uma fomezinha. Uma bobagemzinha. Será que tem que comer carne todo dia? Também não? Não pode comer chuchu? Só chuchu? De vez em quando? Suco de chuchu? Chuchu frito? Chuchu em qualquer lugar, porra? Tá ok? Então, fica muito mais fácil. Para vocês, sobretudo, que votaram no Bolsonaro, para os coxinhas, bolsominions, os fascistas, façam isto pelo país. Tomem suco de cloroquina. As refeições, a cloroquina está baratíssima. Inclusive, parece que o exército está dando de graça os milhões e milhões de comprimidos que fabricaram com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro. Tome suco de cloroquina durante o dia. E coma muito menos. Você vai ser um verdadeiro patriota. E, de preferência, faça isso enrolado na bandeira brasileira, com o chapeuzinho de Robin Hood gritando, minto, minto, minto. Lamento, mas só dói quando eu rio. Até lá, minhas amigas e meus amigos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma